Salve, salve família, não tem jeito, aqueles coro, aquelas coisas mais pra frente, Mingauzera, DJ G do Nove, MC Buraga, GRZS, a Brava, pera. Escuta pai. G do Nove, porra, mais respeito. Esse é o GRZS, sucesso com a mulher. Pedra D na régua, camisa do Corinthians. Mizuno de Milton de pistola na cinta. Ela se impressiona, fala que o pai tá chato. Vou sarrando nas piranhas, torrando meu passeado. Vou sarrando nas piranhas, torrando meu passeado. Vou sarrando nas piranhas, torrando meu passeado. Vou posturando, pole com a cara de revoltado, Mandido não dança, só joga o dedo por...